A gente está com o comandante da Operação Taquari falando nesse momento, peço a gentileza da senhora aguardar um momento para a gente ouvir o comandante. ...estavam disponíveis e realizar as primeiras ações. Com capacidade para voo noturno, naquele momento no Rio Grande do Sul, nós estávamos somente com as duas aeronaves da Força Aérea Brasileira em Santa Maria e passamos 24 horas ali fazendo os resgates, trazendo pessoas, crianças, um estado praticamente terminal, grávidas que estavam precisando sair evacuadas do aeroporto. Agora a fase é outra. A fase é, com essa temperatura, eu vou solicitar a sargento Camila que ela me faça a atualização do tempo, por favor, para que eu possa concluir o meu briefing. Previsão do tempo. Com licença, senhor presidente, general, senhor governador. Boa tarde a todos. Bom, o Rio Grande do Sul passa por esse quadro de chuvas extraordinárias, então a nossa preocupação agora em relação à meteorologia é o resgate das pessoas que estão precisando. Graças a Deus, a boa notícia é que hoje, para a maior parte do estado do Rio Grande do Sul, a gente começa a ter uma janela de bom tempo, entre hoje até terça-feira, o que ajuda nos resgates. Mas vai chover amanhã por conta de uma frente fria que se desloca pelo oceano, então vai começar a chover no extremo sul do Rio Grande do Sul. Também é um grande acumulado de chuva, mas até 50 milímetros por dia. O que nos preocupa agora é a queda de temperatura prevista para quarta-feira, porque quarta-feira volta, retorna a instabilidade para todo o Rio Grande do Sul e a gente pode ter uma temperatura de até 10 graus, o que pode causar ou agravar a hipotemia em pessoas que estão necessitando de resgate nesse momento. Então, a previsão do tempo é essa e a gente está monitorando a meteorologia, assim como os níveis do rio, para a função da missão. Muito bem, era isso, presidente, que nós tínhamos para colocar para o senhor e toda a delegação aqui presente, aos repórteres, senhoras e senhores. Continuamos trabalhando diuturnamente para ajudar nessa situação. Eu agradeço a compreensão de todos e prestamos a nossa solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos. Muito obrigado.